A falta de regularização das matrículas dos imóveis em que funcionam diversas das escolas da rede municipal de ensino foi tema da reunião da comissão de educação, lazer e cultura da câmara realizada na quinta-feira dia 13. Sem que esta questão burocrática seja resolvida, muitos estabelecimentos educacionais podem deixar de ser beneficiados com a destinação das emendas impositivas que os vereadores vão dispor a partir do próximo ano. A projeção é de que cada um dos parlamentares vai poder destinar em torno de R$ 350 mil por meio das emendas. Já existe um acordo para que metade desse valor seja canalizado para a área da saúde. O restante tem como prioridade a área da educação, principalmente para obras de manutenção dos prédios escolares. Em março passado, das 78 escolas municipais de Santa Maria, 28 atenderam o chamado para discutir a questão com os integrantes da comissão de educação do legislativo. Algumas dessas escolas, por funcionarem em áreas doadas à prefeitura ou por terem áreas agregadas posteriormente, não dispõem de matrícula dos imóveis ou contam com mais de uma matrícula, sendo necessário unificá-las. A presidente da comissão de educação, vereadora Celita da Silva, juntamente com os vereadores Adelar Vargas, o Bolinha, Lucie Duartes, a tia da moto, Leopoldo Chulac, o alemão do gás, Luciano Zanini Guerra e Manuel Badic discutiram encaminhamentos com representantes das secretarias de município da habitação, da gestão e da educação. Na reunião ficou tratado que eles vão encaminhar, no princípio, 28 escolas que apareceram na reunião da comissão para ver a situação das matrículas delas, se elas têm ok ou se precisa regularizar. Aí, partindo desse princípio, dessas 28 escolas, as que não tiveram regularizadas, a gente vai começar o trabalho em cima para regularização delas, ver o que é que precisa para fazer e nas outras também vai ser feita a mesma coisa, o mesmo trabalho. A gente vai detectando para ver e conforme os vereadores vão nos passando, a gente vai correndo atrás para ver o que é possível fazer com essas matrículas através da parceria da Secretaria da Educação junto com a gestão lá, que cuida da parte do patrimônio. Hoje foi mais uma reunião de um planejamento que nós iniciamos bem no início do ano, dos trabalhos da Comissão de Educação. Hoje, estavam aqui presentes vários representantes do Executivo, um representante da Comissão da Secretaria da Educação e os demais representantes do Executivo. No sentido de nós questionarmos ele e pedirmos ajuda para sabermos quais as escolas que estão, de fato, com suas matrículas, com as suas respectivas matrículas e prontas para receber verbas, tanto das impositivas, que poderá acontecer no próximo ano, quanto das demais verbas parlamentares que podem, com certeza, todo ano chegarem. Ficou estabelecido, então, que nós vamos relacionar um número de 28 escolas, que estavam presentes no dia 15 de março, para nós sabermos das informações corretas destas, vamos trabalhar em cima destas 28 escolas e, posterior, nós vamos estar buscando outras informações. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.